Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me empatar Mugar de alemão ou na Alemanha, pô? Isso aqui é mais lindo do túmulo pra caralho Beita! Não consigo pensar em você quando tu desce Vem no lado, chamando e me olhando, papando Às vezes da saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Só consigo pensar em você quando tu desce Vem no lado, chamando e me olhando, papando Às vezes da saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me empatar De roupa, eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder, eu gosto de ter esse cara Caraca, não fica apaixonado Só consigo pensar em você quando tu desce Vem no lado, chamando e me olhando, papando Às vezes da saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Só consigo pensar em você quando tu desce Vem no lado, chamando e me olhando, papando Às vezes da saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tô sentando Tchau! 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 Obrigado.